Dessa vez perdi minha pequena Dessa vez perdi minha pequena Ela só fala no bigodinho do Rivelino Quando me abraça, ela me chama de Jairzinho Maldita hora que eu chamei meu bem Para assistir pela televisão A vitória da nossa seleção Não, não, não Dessa vez perdi minha pequena 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 Um dia desses, ela me disse Que não dá mais pé Que entre nós dois A tabelinha Custão Pelé Maldita hora que eu chamei meu bem Para assistir pela televisão A vitória da nossa seleção Não, não, não Dessa vez perdi minha pequena 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 Dessa vez perdi minha pequena